E olha só, a gente deixa Bariloche exatamente pela rua que a gente chegou em Bariloche. Olha que engraçado essa rua toda torta. Tem um detalhe aqui nessa ponte, que esse rio que tá aqui embaixo é considerado o menor rio do mundo. Aqui ó, vale mais a pena você prestar atenção nisso aqui. Isso aqui, que é o que ele tá falando. Vamos lá, dia começando em Bariloche, hora de deixar Bariloche. A gente segue sentido San Martín de Los Andes e a gente faz um dos caminhos mais lindos do mundo. Que é a Ruta de Los Cetelagos. É um caminho de 100km, é curtinho, mas com vários mirantes, vários lagos, vilas maravilhosas, como é o caso de Vigia Langostura. E é isso aí. Bom, vamos lá, bora pra estrada. Chega de falar. Tchau. E olha só, a gente deixa Bariloche exatamente pela rua que a gente chegou em Bariloche. Olha que engraçado essa rua toda torta. É, parece Gramado, mas não é. Gramado tem uma rua tortinha assim. Vamos que vamos. Bom, e agora sim, dá um bom dia pra Nair aí, meu povo. Olha só, a gente chega aqui ao lago na Rua Uap, com seus mapuchos que ficam admirando o lago. E a gente tem as últimas cenas aqui da cidade, que fica aqui na encosta do lago. Pro outro lado fica o Circuito Tico, que a gente fez no outro episódio, acho que tava no outro episódio. E essa foi Bariloche. Bora pra Ruta de Los Cetelagos, vamos que vamos. E aqui já é a Ruta 40, pessoal, esqueci de falar isso. A Ruta de Los Cetelagos é um trechinho da Ruta 40. E eu falei besteira no começo, são 200 quilômetros, não são só 100 quilômetros. Melhor, a gente aproveita mais. Vamos que vamos. E olha só, começou a maravilha. Agora são muitos quilômetros contornando esses lagos maravilhosos, essas montanhas andinas aqui. Algumas até com neve, como a gente viu ali atrás. Um dia realmente pra encher os olhos. E o melhor, é só curvinha. Vai fazendo curva de acordo com a orla de cada lago. Vamos que vamos, tá começando. Vamos fazer uma paradinha com uma foto aqui. Eu vou colocar a chapa ali atrás da placa. Licença aí, pessoal. Dá pra ver alguma coisa? Não. Olha que legal, um trecho aqui cheio de uns hotéis enormes na beira do lago. E vários veleiros parados aqui. Lembrando que esse lago na Rua Uap, ele é gigantesco. Eu acho que é o maior lago da Argentina. Posso estar errado. Acho que ele é o primeiro. E o Lago Buenos Aires, que vira General Carreira no Chile, seria o segundo. Aramba, que lugar legal, hein? Lake House e Baimambá. Deve ser só um estabelecimento. Vamos que vamos, tem coisa bonita pra ver. Bom, a gente vai chegando nesse centrinho. Muito charmoso, lembra um campus do Jordão. Mas com estilo um pouquinho mais patagônico, por conta dessas madeiras. Desse laranja, que é bem típico daqui. Tudo bem turístico. E até que organizadinho, olha só. Aqui acaba sendo a base de todo o turismo aqui na Ruta dos Sete Lagos. Nas pontas também tem duas cidades turísticas. Como é o caso de São Martim de Los Andes e Bariloche. Mas aqui você tem uma vilazinha bem charmosa. Bem no centro das atrações, dos mirantes. Legal. Ah, e olha só, pessoal. Tem um detalhe aqui nessa ponte. Que esse rio que tá aqui embaixo. É considerado o menor rio do mundo. Porque ele nasce nesse lago aqui. Que é lá ventoso, correntoso, não sei. E já deságua na Ruel Uapi. Olha que legal. É um rio desse tamaninho. Lá no Brasil tem o Rio Azuis. Que diz que é o menor rio do mundo. Que eu acho que é menor que esse. Mas, fica aqui um ponto interessante e bonito demais. Vamos que vamos. E eu vi que tinha uma estradinha lá embaixo daquela ponte. E a gente vai tentar encontrar ela. Eu acho que a gente achou. A gente errou feio ali atrás. Ah, até voltou a ser asfalto. Eu acho que ele também tá meio perdido. E olha só, estamos embaixo da ponte agora. E olha lá, o lago correntoso na nossa frente. E a gente faz uma paradinha pra admirar aqui. A Naya acabou de falar o seguinte. Tem dia que eu não quero falar espanhol com ninguém. Já sentiu isso? Falei, não, eu não senti isso. Aí a primeira oportunidade que ela teve. Ela parou pra conversar espanhol com o menino ali. Eu não entendo mais nada. Mas, olha, tem notícias boas aqui. Olha do lado de cá, ó. Olha, eu não sei se é o menor rio do mundo. Mas é o rio mais lindo que eu já vi. Olha do lado de cá, que coisa linda. E o sol tá batendo aqui. Tá tudo verdinho. E ele muda muito de cor. Ó, do lado esquerdo ele é mais azul. Do lado direito mais verdeado. Lá no lago, por conta de vento, um azul mais escuro. Que sensacional. Vai ser o dia inteiro disso. Para, olha o laguinho. De repente, a gente come um negocinho. E vai pra moto fazer curva. O que vocês acham? É, é, é. Olha só, amigos aqui da região. Amigos de Mendoza. Tamo indo pra lá. Já falaram vários lugares legais. Pra gente visitar lá. O centro diz que é que nem Paris. Vamos fazer mais fotos. Então aqui o lago Correntoso. E do outro lado, na rua UAP. E aí, o rio Correntoso. Riozinho lindo. Que a Anai tá encantada aqui. Eu também tô. Que ligo os dois lagos. Chegar no segundo dos principais mirantes. Que é o mirante desse lago aqui embaixo. Que é o lago Esperro. E é esse aqui. Só que a moto não para aqui. Vamos achar um lugarzinho. Credo. 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 Que nojo. Que nojo. Nojo bonito. Aff, nojento. Nojo de bonito. A Anai tá xingando lá aí. Ai, eu fico com raiva quando é bonito demais, assim. Não pode. Não sei quem que permitiu. Que que é isso? Absurdo. E esse aqui é o lago Esperro. De espelho. Não tá muito espelhado, mas... Confesso que a cor ali da boadinha tá bem bonita. Anai tem razão. Que nojo. Indignação pura. Que que é isso? Quem que deixou ser azul desse jeito? Você vai na papelaria comprar um guache dessa cor. Você acha? Não acha. Como pode? Olha isso aqui. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. A gente faz um desvio da Ruta dos Sete Lagos. Sentido Vila Trafung. Vamos fazer uma visitinha lá. E se tiver alguma coisa legal, a gente aproveita e faz um almoço também. 25 km nesse caminho que eu não sei onde vai dar. Cada vez fica pior. Chega lá não tem nada. Então, tô bravo comigo, mas voltei atrás. Mas tem mais coisas bonitas pela frente. Esse aqui é o mirante do lago Escondido. Cara, lago verdinho. Coisa mais linda. E a gente retoma nossas paradinhas em mirantes e lagos. E eu tô com fome. Quero comer alguma coisa. E olha que legal. Chama um camping com restaurante aqui na beira do lago. O que que foi, Nath? Que tarde, como estás? Olha o esquema falando com o cachorrinho. Pois é, quer um lacinho? Eu levo você. Eu acho que ela tá invejando a bolsinha, não o cachorro. E aí, Nath? Gostou o nosso restaurante? O que que você pediu de bom aí? É, presunto de queijo tomado ali. E eu, um hamburguer, uma milanesa, do jeito que eu gosto. Olha que lugar legal. Bora comer. Muito bom, melhor lugar pra parar. E agora a gente segue a estrada. Deve ter mais uns dois mirantes ainda. E São Martinho de Los Angeles. Vamos que vamos. Olha só. E aí, gostou? Eu acabei de descobrir. Mentira, a gente tinha descoberto que a gente foi numa casa lá da moça que convidou a gente pra comer. E a abelha começou a pousar na picanha. Aí ela falou, a abelha é carnívora. Achei que ela tava brincando. Aí o cara aqui falou que não. Que além dessas abelhas picarem, elas mordem. E comem qualquer coisa que apareça. Melhor a gente ficar mudando aqui, então. E agora um trecho da estrada que deu uma afastada dos lagos. Nossa, até estranho. Esse monte de gente aqui. Não tava vendo nada até agora a pouco. Mas ainda assim, um trecho muito bacana de percorrer. Porque fica nessa fenda entre as montanhas. A estrada bem sinuosa. Vai jogando pra lá, jogando pra cá. Tá um dia quente, porém, na moto. Fica muito agradável. Ah, pelo jeito aqui tem um rio que passa aqui. Tem muitas trilhas aqui em volta. Ali deve ser a entrada de alguma trilha. E olha que legal. Esse lagos escondido aqui. Ele fica totalmente escondido por causa da mata. Mas, eu não sei explicar. Mas é legal ficar olhando entre a mata e a cor dele. A sensação estranha. E diferente. Eu acho que ele é mais legal assim do que se ele tivesse descampado, aberto. Ele preenchido na mata. Um que de mistério mesmo. Um lago que não tá... Aí pra todo mundo, tá? Só pra quem encontrou ele. Olha lá o cantinho dele. Muito bonito. E você nunca tá vendo ele direto. Sempre tem alguns galhos na frente. Esse rio escondido era pequenininho. Esse vilarino é gigantesco. Uau! E já tem outro. Logo ali atrás. Olha só. A galera campa. De carro. De camper. Motorhome. Aqui na beira desse rio. Esse rio não. Na verdade. Desses dois lagos. Ah, e uma curiosidade. Angostura ou angosto significa estreito. Que é porque a vila é uma vila estreita. A vila langostura, no caso. É uma vila estreita. Entre dois lagos. Nossa, que muito bonito. Olha a praiona. Que legal. Galera de caiaque. Pessoal parando pra fazer uma foto. Olha a praia de areia. Faz tempo que a gente não vê isso. Normalmente as praias aqui são tudo de pedra. Muito legal. Bastante gente aqui. Ó. Tem mais gente aqui. Tudo acampando. Pra ver a Anai surtar. Chegar perto de uma vaca dessa. Suas vacas parecem uma raposa com fermento. E tem o tapetinho. Cacheado. Vamos que vamos. Tá gritando no intercomunicador agora. Uma das... Ou vai ser a última ou a penúltima parada nossa. Aproveitar mais um pouquinho. A ruta de Los 7 Lagos. E vamos espécie... Esse parador aqui de cima da moto. Olha só. É tudo muito bonito, né? Todo mundo vem saber... De onde a gente tá vindo. Pra onde a gente vai. Vem falar duas, três palavras em português pra gente. Vem falar bonitinho. Todo mundo fala. Isso aí. Todo mundo feliz na estrada. Não acaba, meu povo. Olha só. Eu achei que a próxima parada era San Martin. E temos mais um lago bonito aqui do lado esquerdo. Trecho bem cheio de moto. Cruzamos muito motociclista. Pessoal descendo pra Bariloche. E tem um grupão. Subindo pra San Martin. Olha que lugar absurdo. Olha só. Olha só a nossa chegada em San Martin de Los Andes. Que é o final da Ruta de Los Etelagos. Que dia perfeito. E olha só. E olha só. Outra cidade linda, hein? Achando até mais bonita que Bariloche e que Vija Langostura. Mais organizada. Mais espaçosa. Maravilhosa a cidade. E o que a gente vai fazer agora, Anai? Explorar San Martin de Los Andes. Gostei já. Já vi cinco segundos e já gostei. Vamos lá. Esse aqui é o nosso hostel. O hostel Marina San. Marina San. Marina San, né? Marina San. Não, é San de Sol. E a gente vai bater perna agora. E a Anai temos o costume de sempre entrar na igreja. Em algumas cidades que a gente passa. Principalmente quando a gente sente que a igreja é diferente. E fazer uma oração, né? Agradecer tudo que está dando certo na viagem. Pedir pelas nossas famílias. Pelas pessoas que a gente gosta. E olha só que coisa mais linda. Essa igreja aqui. Vija San Martin de Los Andes. Trabalho de madeira linda. Tem um altar feito de pedra. O altar está aqui, na verdade. Atrás do altar. Um monte de pedra. É uma igreja linda. Ela é colorida. Pelos reprédios. Ela é bonita. Vamos fazer uma oração. E a gente sai. Anai, onde você vai? Não tem mês. Não abriu ainda. Vou esperar aqui. Vou sentar e vou esperar. Essa é a primeira do cachorro quente. Está em janeiro? Fevereiro? Aí, ó. Falta pouco para junho. Paciência, gente. Tem que ter paciência na vida. Isso aí só prova que as pessoas estão ouvindo o que a gente pensa. Tem um chip mesmo na nossa cabeça. Porque isso aqui é coisa da minha cabeça. Imagina. Passado amor com pipoca cravejada assim. E uns algodão doce tamanho da criança de seis anos. Isso é coisa da minha cabeça. Quem permitiu? Tem um chip aqui. Estou sabendo. E agora? Vamos só entrar nessa lojinha. Tem um duende aqui, gente. Como é que você passa reto em uma loja que tem um duende na porta falando? Vem, venga, venga, venga cá. É assim que fala? Vem aqui? Nem sei. O que é seu nome? Beni, Beni, Beni. Beni, Beni, Beni. Passa, passa. Passa, passa, passa. E passa, passa. É verdade. Ah, esse é o Martim de Los Angeles. Acabou, e agora? Agora chegou no mar, ué. Aqui, ó. Vale mais a pena você prestar atenção. Isso aqui, ó. Isso aqui. É o que ele tá falando. A gente reclamando que tá ventando. Quem tá no lugar errado? A gente. A gente tá aqui na frente da oficina de ventas. E falando, nossa, nossa, tá ventando. Ah, pelo amor de Deus, né, também. Precisa ter um pouco de... Terce picaça. E aí, Nay, o que que temos pra janta hoje? Olha só. Pedimos um ovo de bife. Era ovo de bife mesmo? Ovo de bife. Pedimos rugoso. Acho que ou falamos errado ou eles esqueceram lá. Então eu vou falar pra devolver. Não, você tá maluco. Tira muito bem. E um negócio aqui com umas batatas, uns queijos. Essa é a minha emoção. Quanto, quanto emocionado. E é isso mesmo. Cara, que estadia legal. Nessa cidade que é realmente um brinco. Militares que são militares falaram que tá ruim. É melhor fazer outro caminho, né. Mas tudo bem. 20 km pro lado errado. Como convidado pra um assado. Então tá no nosso exercício. Então tá no negativo.